E o Vasco finalmente tá deslanchando, tá conseguindo as vitórias, agora ganhou o Corinthians, afundando o Corinthians no Z4, o time tá engrenado com o interino Rafael Paiva e o time quando ganha não se mexe, então vamos manter o Rafael Paiva e o Vasco já que tá ganhando, deixa ele lá, tá fazendo um bom trabalho. Créditos do vídeo ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. O que ele pode fazer? O Vasco passou a jogar de forma simples, defende, fecha ali a zaga, ontem ele fechou com três meio-campistas, por incrível que pareça, o Prachete estava marcando lá na frente um pouquinho sem a bola, mas quando o Corinthians passava no meio-campo ele voltava, fechava ali um pouquinho mais para justamente dar espaços para o Davi, para o David e para o Adson puxar contra-ataque ali junto com o Verrete. Eu acho que assim, você lembra do Barbieri uma vez? Acho que o Barbieri estava no próprio Vasco e jogou contra o Flamengo, eles empataram acho que um a um ou ganhou dois a um do Vasco e ele participou logo em seguida com a gente aqui no programa e ele falou assim, eu sei o limite da minha equipe, não adianta eu querer jogar aberto de igual para igual contra o Flamengo que eu vou perder. É a mesma coisa o Vasco, acho que o Paiva está muito correto, olha eu vou jogar organizado, sobe, sempre tem uma coberturazinha, bola no Adson, velocidade três jogadores estão chegando, não é todo mundo que chega para solucionar o problema, você pode ver que quase em todos os momentos você sempre tem uma linha de três ou quatro jogadores na parte defensiva, porque ele libera um pouco mais o pitom, então o pessoal segura, os dois volantes marcando, não tem, é marcação, marcação pura. E aí você, uma jogada de bola parada, um contra-ataque, você acaba surpreendendo e fazendo gol e depois administrando. Acho que o Vasco foi muito bem dentro daquilo que se propôs a fazer e mostra mais uma vez as limitações do elenco do Corinthians, precisa contratar. Volto a falar o que eu falei ontem aqui, você pode trazer o Guardiola para esse time do Corinthians, se você não tiver contratações de peso, o cara chega, coloca a camisa do Corinthians e joga, e não sente a pressão, porque senão vai ser muito complicado para o próprio Ramon Dias. Ah, ele mexe com o time, ele entende, ele vai conseguir talvez fazer essa ligação do time com a arquibancada, mas precisa ter bola, precisa jogar. O time do Corinthians não consegue jogar, é muito difícil. E o Vasco agora começa a ter, como o Fábio falou, um ambiente mais tranquilo, então a vitória te traz tranquilidade. Às vezes perguntar o que é melhor para o futebol, melhor para o futebol e melhor para o vestiário são três pontos, quando você ganha é uma beleza. E é o que está acontecendo com o Vasco. Bom, e a gente tem até uma imagem que viralizou o Pedrinho, maluco, cantando, o Pedrinho, presidente do Vasco, ele fez um processo ali de transição para tirar a 7-7-7 e agora ele tem o domínio do futebol. Bom, agora, Bubu, o Vascaíno, ele está eufórico, está pensando diferente em relação ao futuro. Já é para olhar para a segunda, para a primeira parte da tabela, ou seja, vou estar ali, classificação, primeira parte da tela. Agora está em décimo, antes de responder a tua pergunta, eu quero te fazer uma pergunta com base na imagem atrás de você. O Piton joga polo aquático, é isso? Não, é porque ele se machucou. Deu sangue ontem, Bubu. Joga vôlei? Não, ele se machucou e colocou esta belíssima touca, é uma prática no futebol. Ah, é? Sim. Então tá bom, respondida a pergunta que eu fiz, agora é a minha vez de responder a sua pergunta. Isso. A resposta é sim. O Vasco agora olha a primeira metade da tabela. O pior já passou para o Cruz Maltino. Deixa o Interino trabalhar. É muito comum a gente ouvir e falar assim, deixa o cara trabalhar, deixa o técnico. Não efetiva ele. E se você é efetivo e interino... Ele tá efetivado já, Bubu. É, mas assim... Não oficialmente, mas tá efetivado. Ele é o técnico Vasco. Deixa ali, como está. Entendi, não precisa colocar uma nota oficial, essas coisas todas. Tem uma frase muito famosa no futebol, que só não me lembro se foi o Fábio Luciano quando era jogador. Foi na macaca. Falou, que cunhou, cunhou, cunhou. Que cunhou o que é sabe. Vamos lá, a frase que ele falou, lembra, quando eu era repórter, fui entrevistar... Acho que foi em 2000, Corinthians e Vasco, antes do Mundial. Vai. Falou, em time que tá ganhando não se mexe. O Corinthians ia ganhando, o Brasileiro em 98, o Brasileiro em 99. Não, mas aí eu entrei nesse time. E aí foi anunciando pro Mundial, aí, final, Corinthians e Vasco. Time que tá ganhando não se mexe. Escreve aí. Aí eu anotei com cuidado ali pra não errar a frase. Não, ele pensou bastante. Ele falou, é. Ele falou, é. E aí, quando ele foi campeão do mundo em cima do Vasco pelo Corinthians, eu falei, você tinha razão. É isso aí. Time que tá ganhando não se mexe. Então é o caso do Vasco agora. Não mexe, deixa ali. Tá dando certo, perdeu só um jogo, que foi contra o Bahia, e com a ajuda da arbitragem. E ele de interino. Eu falei que a arbitragem presidiu com um certo time ontem. O Vasco, quando perdeu com o Paiva, também teve o prejuízo da arbitragem. Então deixa o Paiva de interino. Deixa o Paiva trabalhar. Deixa o interino trabalhar. Que o Vasco agora é o seguinte, é lá em cima. E o Ramon Dias, eu falei aqui ontem, eu tenho que manter a palavra, né? Nem sempre. Mesmo com a derrota, ele não estava no banco, então essa derrota não tá na conta do Ramon Dias. Quando o Ramon Dias assumir, aí sim, vai virar a página, vai virar a chave do Corinthians, vai ser o turning point do Timão. Como é que é? Turning point. Time nessa situação, você com o turning point? Olha lá. Time nessa daí, você com o Ramon Dias. Fala de novo, fala de novo. Fala de novo, o Corinthians. O Corinthians vai virar a chave, vai ter o turning point. E aí ele vai ascender, especialmente nos jogos em casa. E Itaquera, como bem disse o Zé, vai ter uma comunhão, uma química, entre a arquibancada e o time do Ramon Dias. E aí o Corinthians vai conseguir os pontos necessários para não ser rebaixado. E arremata com aquela frase, eu abraço o Corinthians. Só pra ver o... Eu abraço o Corinthians assim, novo ao barrago. Isso não, isso não. Agora era bom evitar isso. Eu fico com a primeira parte. Eu abracei a coisa até a semifinal. Não, 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 não. O Brasil deu certo. Entendeu? Que coisa maravilhosa. Agora, o fato é, o Prat, isso aqui... Só uma última. O Santos vai subir? Já subiu, cara. O Santos tá brincando, tá treinando na Série B. Esse é outro assunto. Esse é outro assunto. Esse programa é o seguinte, eu gosto muito de participar desse programa, dos companheiros, tenho muito respeito por todos eles. Mas esse programa às vezes brinca com coisas muito sérias. Eu percebo que ele vai... É uma linha tênue. Tênue, né? Entre a seriedade e a brincadeira. Mas vamos dizer assim aqui, dois segundos. É, eu sei como é que é. Mas voltando ao assunto. Voltando ao assunto do Vasco, é o seguinte. Eu quero a tua opinião sobre o Vasco, pra gente virar a página pro Corinthians. Esse Vasco, ele já passa, ainda tem a chegada do Coutinho. Sabe o que eu ouvi? O Coutinho chega, pode jogar. Souza. Souza, o Alex Teixeira. Mas aí tem que... Você acha que vai ter que ter um trato pra... Pô, tem um time encaixado. Vou ter que colocar essas peças de uma maneira mais minuciosa. Mas, Edu, mas assim, eu acho que vai acontecer isso. Mas é muito melhor, até pro Rafael Paiva, que é um técnico novo ainda na função. E pra mim é o seguinte. Ah, ele não foi... Ele é interino. Não, pra mim ele é efetivado, ele é o técnico do Vasco. É que talvez o Vasco externamente não tenha falado isso, mas internamente o Vasco trabalha com o nome dele. Você acha que tem que falar, tem que falar, tem que dar pra morar com ele? Não, se tá dando tudo certo. Na mística, estamos ganhando, não precisa e tal. Mas eu não descarto que já tenha tido alteração no contrato dele. Não dá pra descartar isso. É que o Vasco não divulgou isso. Agora, pros jogadores, pra quem trabalha no clube, ele é o técnico. Não tem assim, ó... Não, ele é o próximo... Até a próxima semana, se perder uma, tá fora. Se perder duas, tá fora, não. Então, o clube tá fechado com ele, o presidente tá fechado com ele, os jogadores me parecem que gostam dele. E nessa situação, Edu, ele pensar como o Goutinho vai entrar, como o Paie, quando puder voltar, vai entrar. Quantos jogadores que estão fora puderem jogar, como eles vão entrar, é muito melhor nessa situação que tá agora. Tá correndo na descida. Tá correndo na descida, o problema é correr na subida. Tá todo mundo correndo na descida, o time tá jogando bem, o time quando não joga tão bem ganha. Ontem não foi um grande jogo em São Januário, assim, nosso, um jogo... Não, isso no tempo do Vasco foi melhor que o do Corinthians. Fez 1x0, soube defender bem o 1x0 que tinha, o Esforça fez o gol que fez, cobrando a falta que cobrou, 2x0. Ótimo dia hoje, representação, todo mundo rindo, fazendo piada, ambiente positivo. É o técnico do Vasco, o Rafael Paiva, ele tá efetivado como treinador do Vasco. E sem o Coutinho, hein? Ele tá conseguindo essa arrancada vascaína sem o Coutinho. Quando chegar o Little Couto, né, como gosta de dizer o Rafa, né, o Rafa Marques... A gente tá indignado aqui. Imagina quando chegar o Little Couto. Mas, ó, o Vascaíno tá feliz da vida e eu quero falar com você que é corintiano. E é isso aí, parabéns Vasco, uma grande vitória em cima do Corinthians. E que venha outras vitórias aí nesse brasileiro que tava tão difícil, né, tava lá no Z4. E agora já tá na metade da tabela. Deixa o seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí